A CIDADE NO BRASIL 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 A CHECKPOINT A CIDADE NO BRASIL A CATARB A PICQUIN 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 . Je l'ai parlo . . Alors on va faire du foin sét Beaucoup de vent et bien tu peux l'avoir . , Você gosta que ela tenha pra lá Você está aqui? Você está aqui? Não, eu sei lá vamos embora Vamos lá Vamos embora Ok, vamos lá Você quer ir ó para a chã? Você é um thérapeute? Sim. Ok. Arrêtez-moi. É. 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 Eu sei. Não, 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 não. Porque não tem que ter peixe, não tem que ter peixe, não tem que ter peixe. Mas eu não sei, não tenho que ter peixe, não tenho que ter peixe. E você não se comeu? Eu não. o meu amor Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ok? Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 É assim violão! É assim violão! É assim violão! A CIDADE NO BRASIL Che quão, che tu, demã, o dã, que... Oi, Nelu! O que é tudo bom? Hein? Não, não tem esse zambi-tê-a bel-dã, hein? Hein? Doze, tê-tê-tê-tê-tê! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 Não. Não, não. 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 Não, não. 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 Não, não. 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 não.